Atenção! Louton pela segunda Atirador do Niju Corre em quarto Lavrador em quinto Brocade em sexto Prince of C em sétimo Quanto no Sá de oitavo Bado Natalio Não, no pisar a seta dos quinhentos E Petit Pacheque É ponteiro Um corvo inteiro Dioli por fora Tomou a segunda Chocoac Empurradão Corre em terceiro Dois e três Atirador do Niju Corre em quarto Lavrador em quinto Lá por fora Brocade em sexto Prince of C em sétimo Contoro na curva chegada Entram pela reta final Dioli avança por fora Petit Pacheque por dentro E Dioli por fora Petit Pacheque tem cabeça Pescoço meio Corre em segundo E tenta avançar por fora Chocoac A dois e três Corre em terceiro Lá por fora Lavrador em quarto Prince of C em quinto Lá vem o Chocoac Lá vem o Lavrador Eles avançam e passam A domina a situação Chocoac Tomou a ponta Lavrador por fora Tomou a segunda E já vai tomando a ponta Vai livrando cabeça Pescoço e levantar E Chocoac Em segundo Lavrador um corvo inteiro Chocoac Em segundo Petit Pacheque em terceiro Cruza uma faixa final Primeiro para Lavrador Segundo para Chocoac O terceiro entre Prince of C por fora E Petit Pacheque por dentro Depois Quanto um Sartes Babo Natale Joe Lee Atirador do Liju Até Brocade O resultado do nono páreo Que acaba de ser disputado No hipódromo da gávea Anunciamos a vitória Para cinco Lavrador Vágua 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 Vágua